Mãos à obra! É certo e sabido que a galinha é um dos animais preferidos deste momento mãos à obra. Por isso, vamos a mais uma obra de arte galinácea. Os materiais necessários são Cartão canelado castanho Cartão canelado laranja Espuma vermelha Espuma amarela Um pedaço de cordel grande Cola Lápis E tesoura Para começar, aplicamos cola nos cantos do cartão canelado castanho E colamos o pedaço de cartão canelado laranja Para ficar mais ou menos com este aspecto A seguir, desenhamos na espuma amarela uma bola pequena Uma asa com este formato Uma bola grande E recortamos tudo Depois, pegamos na espuma vermelha Desenhamos um bico e duas patas E recortamos Antes de continuar, vamos precisar de dois bocados grandes de cordel E seis mais pequenos Agora, colamos a asa na bola grande E os dois fios grandes na parte de trás Na outra ponta dos dois cordéis Colamos as patas vermelhas Na bola mais pequena Colamos o bico vermelho E com o lápis desenhamos um olho Viramos a cabeça ao contrário E fazemos cinco fios de cabelo em cima Colando o cordel E um pescoço na parte de baixo Para terminar, colamos o pescoço ao corpo E colamos a galinha toda na moldura Deixando as pernas penduradas Agora vou mostrar outra vez Para poderem tomar notas Colar o cartão canulado laranja em cima do castanho Aplicando cola nos rebordos Desenhar uma bola pequena Uma asa E uma bola grande na espuma amarela Recortar os três elementos Desenhar um bico e duas patas na espuma vermelha E recortar Cortar dois pedaços grandes de cordel E seis mais pequenos Colar a asa na bola grande E os dois fios mais compridos Na parte de trás a fazer as pernas E terminamos as pernas Colando as patas na ponta Dos dois bocados de cordel Colar o bico na bola mais pequena E desenhar um olho com o lápis Virar a cabeça ao contrário E colar cinco pedaços de cordel A fazer uma crista E um a fazer de pescoço Colar o pescoço também no corpo E colar tudo na moldura E deixar as pernas penduradas Agora é só cuidar desta galinha E esperar que ponha ovos Mas atenção É que só deve pôr ovos de espuma E normalmente nascem pintos de cartão canelado